Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Se a trindade aqui vinhos rezando, somos todos romeiros do céu. Chegamos ao último dia deste ciclo abençoado da novena dos filhos do Pai Eterno. E hoje nosso clamor se volta para a solução de problemas diversos, aqueles problemas que afringem nossas vidas. Busquemos amparo do Pai Eterno para superarmos os desafios que surgem inesperadamente. Sabemos, meu irmão, minha irmã, que a vida é uma jornada repleta de desafios e incertezas. Mas com a nossa fé firmada no Pai Eterno, encontramos forças para superar cada obstáculo. Por isso, neste momento de oração, pensamos que o Pai Eterno nos dê sabedoria, nos dê paciência, coragem. Aquilo que nós realmente precisamos para enfrentar as dificuldades que nos cercam. Que o Pai Eterno nos inspire a buscar soluções com confiança e esperança renovadas. Ao entregarmos nossas preocupações ao Senhor, somos lembrados de que não estamos sozinhos. Ele caminha ao nosso lado, Ele não nos abandona, estendendo sempre Sua mão amorosa para nos guiar, para nos proteger. Meu irmão, minha irmã, é compreensível que em meio às provações, dúvidas e desânimo, possam tomar contra de você. Cuidado! Lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, a vida é infinitamente maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Nossa fé é a chama que nos ilumina e nos impulsiona a seguir em frente sempre mais, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Vamos orar juntos, pedindo ao Pai misericordioso que acolha nossas necessidades, nossas dores e anseios. Que Ele nos abençoe com Sua graça, trazendo paz e resolução aos nossos problemas. E que através desta comunhão, nossa fé seja fortalecida para continuar caminhando com Ele. Tenha certeza de que a vitória e a força residem no amor incondicional que o Pai Eterno tem por cada um de nós. Ele jamais nos abandona. Sua mão poderosa está sempre presente para nos proteger e guiar em meio às dificuldades. Com o coração aberto, com o coração humilde, apresente todas as suas necessidades, súplicas, sofrimentos, suas dores. Que a fé inabalável no Pai Eterno seja seu escudo contra as diversidades da vida. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Pai amado, eu que sou o vosso indigno servo, sacerdote, neste último dia peço por este vosso Filho, por esta vossa Filha, que receba a graça necessária, a graça pedida. Também já vos louvando por aquelas bênçãos que agora estão sendo realizadas na vida de tantos que vos amam, que vos reconhecem. Atendei cada vez mais, Senhor, os pedidos, agora oferecidos diante de vós, nesta santa novena. Vós que sois Deus para sempre. Amém. Vamos rezar juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Pai amado, em Jesus Cristo, diante do Santíssimo Sacramento do altar, nesta Casa Santa, eu vos peço por este meu irmão, por esta minha irmã, que confiante vos apresenta seu pedido, sua súplica. Senhor, atendei cada pedido e súplica dos vossos filhos que estão comigo nesta novena. Sabemos, Senhor, que nosso tempo não é o vosso tempo. Desejamos que a vossa vontade seja feita e não simplesmente a nossa. Desejamos que o Senhor olhe por nossas necessidades, que possais conduzir nossa vida e a vida daquela pessoa por quem pedimos. Que possam ser guiados para o caminho do bem, da paz, da saúde, da libertação, do amparo, da conversão, que encontrem a resposta que tanto necessitam. Que cada devoto encontre sentido para a sua vida e se esforce por uma vida nova, sempre em comunhão convosco. Que confiemos em vossa providência divina, ó Senhor, e saibamos viver debaixo de vosso poderoso amparo. Que todos os problemas possam ter soluções, mesmo aqueles que inicialmente possam parecer impossíveis. Mas cremos no Deus do impossível, no Senhor de todas as coisas, que nos conhece tão bem e está em nossos corações. Ajudai-nos a sermos melhores cada dia, atendei nossas urgências, ó Senhor, para que sejamos felizes e testemunhemos vosso amor hoje e sempre. Obrigado, Jesus sacramentado, por levar-nos ao Pai estas nossas súplicas. Assim cremos. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Minha irmã, meu irmão, o evangelho que acaba de ser proclamado apresenta um Jesus que não se intimida diante das perguntas difíceis. Os fariseus, mestres da lei, tentam colocá-lo à prova, como que numa mardilha, com uma questão que, naquela época, gerava muita discussão, o divórcio. E Jesus, movido pelo Espírito Santo, revela um olhar profundo sobre o casamento, sobre o amor e sobre a família. Diante da pergunta dos fariseus, Jesus responde apontando para algo mais profundo, a dureza do coração humano. Muitas vezes, o coração endurece diante das dificuldades e das decepções da vida. Você, em algum momento, pode ter feito esta experiência de ter o seu coração endurecido, com remorso, com ódio, com maus sentimentos. No casamento, como em muitas relações, os desafios aparecem e é fácil querer desistir, achar que o caminho mais rápido é a separação. No entanto, Jesus convida a olhar para o plano original de Deus. O homem e a mulher são chamados a ser uma só carne, a caminhar juntos. O que vou dizer agora é uma realidade vivida por tantas pessoas. Em todas as famílias, todos enfrentam dificuldades, mas o perdão e o diálogo são a chave que podem manter a união viva mesmo em tempos difíceis. Minha irmã, meu irmão, Jesus reforça que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Esta mensagem não é apenas sobre o casamento, mas sobre qualquer relação onde existe o compromisso de amor, respeito e entrega mútua. No casamento, o desafio é construir juntos um caminho de amor que vai além dos obstáculos do dia a dia. E quantos são os obstáculos, não é mesmo? É a questão financeira, é a saúde, é a educação dos filhos. Você pode identificar qual destas realidades se apresenta para a sua família. Acontece que diante das dificuldades há a tentação de culpar o outro ou desistir do processo do caminho feito. pergunto, qual é o convite de Jesus? Ele chama para se unirem ainda mais, buscando forças no compromisso feito diante do Pai Eterno. O verdadeiro amor não foge nos momentos difíceis, mas se fortalece. Quando Jesus fala do adultério, por exemplo, não se trata apenas de um erro individual, mas de algo que fere a confiança e o respeito mútuo. No mundo de hoje, onde muitos buscam satisfação imediata, a tentação de romper compromissos pode parecer fácil. No entanto, Jesus chama cada um a se lembrar que em qualquer relação de amor, a aliança é um reflexo do próprio amor de Deus por nós, que nunca, nunca nos abandona, mesmo quando erramos. A aliança matrimonial é sinal daquela bonita aliança do Pai Eterno, aquela que Ele fez com cada um de nós, comigo e com você. Você que reza comigo e é casado, casada, lembre-se do dia do seu matrimônio, das palavras que vocês proferiram. O contexto do discurso de Jesus está dentro de uma dinâmica maior da verdade, que é a do reino de Deus. Por isso, após falar sobre o casamento, Ele nos ensina algo essencial. O reino de Deus pertence aos que se aproximam com o coração simples e puro, como o de uma criança. No mundo de hoje, onde tantas preocupações e responsabilidades enchem o coração, é fácil esquecer essa simplicidade. Muitas as tarefas do dia a dia se perdem em preocupações, esquecendo de confiar em Deus como uma criança confia em seus pais. Minha irmã, meu irmão, o lindo gesto de Jesus de abraçar e abençoar as crianças é um carinho do Pai Eterno para selar em seu coração os ensinamentos do Evangelho. Neste tempo em que tantas pessoas se sentem excluídas e desvalorizadas, Jesus convida todos a se aproximarem dele como crianças, confiantes em seu amor. Nas situações do cotidiano, pode-se ver este abraço de Jesus em ações simples, como um abraço sincero entre amigos, uma palavra de apoio a quem precisa ou um gesto de solidariedade com quem sofre. Que neste dia o amor do Pai Eterno te abrace com toda a ternura, deixando em seu coração o compromisso, o perdão, a simplicidade da relação com Ele e com todas as pessoas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos ao final de mais uma novena ao Divino Pai Eterno e nesse finalzinho nós queremos agradecer por sua vida, por você estar nos acompanhando, rezando conosco todos os dias, não somente em prol da sua família, mas em prol também de toda a humanidade. Então, nosso muito obrigado por essa companhia diária e fiel. E hoje nós queremos rezar por dois bispos, Dom Giovanni Cripa, bispo da Diocese de Ilhéus, no estado da Bahia, e Dom José Maria Maimone, bispo emérito de Iumuarama, no estado do Paraná. A eles nossas orações e preces e felicitações por esse dia tão especial na vida deles. Rezemos, pedindo assim ao Santo Anjo da nossa guarda, que ele nos proteja, nos livre de todos os males. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E hoje nós iremos conhecer a história de Valdina Lisboa Ramos, da cidade de Abadia dos Dourados, no estado de Minas Gerais. Ela entrou em contato conosco pelo portal Pai Eterno. Em 2009, quando eu morava em Uberlândia, Minas Gerais, a minha neta, Giovanna, caiu do bebê conforto. Ela caiu no asfalto da rua da minha casa e estava com apenas dois meses de idade. ficando desacordada. Eu estava acompanhando a novena dos filhos do Pai Eterno e naquele momento eu apresentei a minha neta ao Pai Eterno e disse para ele tomar conta, onde fui passando água benta na cabeça e no corpo dela, apresentando-a ao Pai e ela foi voltando. Obrigada, Pai Eterno, por esse milagre. Amém. Valdivina, Valdigna, nosso muito obrigado pela sua presença, mas sobretudo também por esse testemunho. Isso nos enriquece e nos faz também acreditar no Deus dos impossíveis. Tudo aquilo que nós pensamos que pelas forças humanas a gente não poderá conseguir, Deus pode realizar o impossível em nossa vida. Assim como Ele realizou na vida da sua neta. Então, nossa gratidão por sua participação aqui conosco. E a você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ser essa fidelidade, por nos ajudar nessa campanha de amor. O Pai Eterno te abençoe e te fortaleça hoje e sempre. Amém. E aqueles que ainda não fazem parte dessa campanha, entrem em contato conosco pelo portal paieterno.com ou pelo telefone ddd62-3506-9800. Nos consagremos ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao último dia de nossa novena e com o coração agradecido. Eu quero convidar você a apresentar ao Divino Pai Eterno juntamente comigo todas as suas intenções. Eu também quero apresentar todo o meu agradecimento por ter concluído com você mais um ciclo novenário do qual nós refletimos sobre diversos temas que permeiam nossa existência e nossa espiritualidade. Aqui, as preces do seu coração, os seus pedidos que nós recebemos, vamos apresentá-los ao Divino Pai Eterno. Também apresente as intenções do seu coração. Fortaleçamos nossa fé, nossa caminhada e nossa oração ao Pai Eterno de amor e bondade. Vamos rezar juntos. Pai amado, querido Pai Eterno, acolha as intenções que vossos filhos e filhas aqui vos apresentam neste dia tão importante e tão significativo por nós e para nós. Acolhei com bondade todos os agradecimentos que a Ti ofertamos. Sabemos o quanto as pessoas hoje em dia sofrem, Pai Eterno. Nós também solidarizamos com todas elas. Temos em nossas intenções os mais diversos tipos de problemas, as mais diferenciadas as angústias, casos complexos que dependem muito de nossa atenção, discernimento e sabedoria para resolvê-los. Pai Eterno, nós cremos que estás conosco aqui neste santuário de amor, cuidando e zelando por nós, de modo que, através da espiritualidade contigo, não nos afastemos de vós nem dos nossos irmãos. Mais uma vez, te agradecemos e reconhecemos tantas reflexões feitas ao longo destes nove dias. Obrigado, Pai Eterno, por tanto carinho, tanto acolhimento. Permaneça sempre conosco e caminhe sempre ao nosso lado. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, vamos agora pedir que a água que você apresenta nesta novena de hoje seja abençoada através do amor e da generosidade do Divino Pai Eterno em nossas vidas. Apresente-a a Ele, sua água e a oração me acompanhe rezando. Divino Pai Eterno, Deus da vida em plenitude e abundância, abençoe esta água que vosso Filho e vossa Filha aqui nos apresenta. Assim como esta água sacia e mata a sede de muitos, que ela possa saciar também a nossa sede de Ti. Que esta mesma água lave nosso coração e limpe de nossa mente todo tipo de medo, angústia ou qualquer problema que trouxemos em nossa intenção de hoje. Que todos que desta água beberem ou por ela forem aspergidos reconheçam o sinal de sua bondade e de sua ação criadora em nossas vidas. Vos pedimos por Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. E eu te convido a beber a água que foi agora abençoada e a tomar consciência do papel importante que você exerce sobre sua vida neste dia em que refletimos sobre solução de problemas diversos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus salvador, o Deus da criação e da vida em abundância, o Deus de Jesus de Nazaré e nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós encerramos agora outro ciclo de nossa novena. Como foi bom compartilhar com você as leituras que permearam esses nossos nove dias de encontro. Tantos testemunhos que renovaram nossa esperança, nossa fé e nosso amor pelo Divino Pai Eterno. Que bom fazer parte disso com você. E eu quero convidar você que ainda não faz parte desta corrente de evangelização através da família do Pai Eterno. Eu te convido a começar este itinerário de amor, de fé e evangelização conosco. Ligue agora para nós no telefone que está na sua tela 623506 9800. Este número também é o nosso WhatsApp. Clique aí, comunique-se conosco. Ou entre em contato também pelo portal dos Conheça ainda mais através do nosso site opaieterno.com. Nós precisamos de você para continuar a nossa missão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mais uma vez obrigado por assumir conosco o seu compromisso de sempre. Permaneça em paz e sempre na presença do Divino Pai Eterno. Amanhã retomamos de novo iniciando outro ciclo de nossas novenas. Eu espero você até lá. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, pare por um momento e tente não se preocupar. As graças de Deus estão por toda a parte. Contemple o amor do Pai Eterno. Onde está Deus quando sofremos? Está na chance de um dia melhor quando o sol nasce. Está no alimento e no trabalho. Está no motivo pelo qual você levanta de manhã. Está no abraço amigo que te conforta e no colo da mãe que te consola. Está em tudo e em todos. todo o tempo o Pai Eterno está com você. Em tudo dai graças porque esta é a vontade do Pai Eterno em Cristo Jesus. Meu querido irmão minha querida irmã estou aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno no coração do Brasil justamente para enviar para você uma mensagem de amor e paz a mensagem que brota do coração do Pai Eterno para o seu coração. Para que isso aconteça utilizamos a TV Pai Eterno a Rede Vida e as redes sociais. Esta missão ela só pode ser realizada conjuntamente. Eu os missionários edentoristas e você. Vamos juntos. Se por acaso não está recebendo a nossa carta mensal por favor faça contato com a gente diga não estou recebendo a carta eu quero recebê-la. Se por acaso ainda não fez seu cadastro faça agora a sua ajuda ela é fundamental. eu preciso de você este santuário precisa de você. Vamos juntos. a sua carta mensal Legenda Adriana Zanotto